O universo está cheio de objetos misteriosos. Não sabemos muito sobre alguns deles, por exemplo, estrelas de nêutrons. A mais próxima está tão longe que é difícil estudá-la. Mas digamos que tivemos sorte. Uma estrela de nêutrons se moveu e acabou ao lado do nosso planeta. Eu disse sorte? É difícil chamar isso de sorte. Aqui está o porquê. No vídeo de hoje vou mostrar o que uma estrela de nêutrons pode fazer. O que acontece se ela se aproximar da Terra? E ao mesmo tempo você aprenderá mais alguns cenários malucos para o final do mundo. Malucos, mas ainda viáveis. Prepare-se. Este é um daqueles vídeos do Riddle que te fará ter medo do espaço. Como de costume, vou dar-lhe um pouco de teoria primeiro. Para entender o perigo das estrelas de nêutrons, você precisa ter uma ideia do que elas são e como elas se comportam. Uma estrela de nêutrons é uma estrela superdensa formada por uma explosão de supernova. Consiste principalmente de nêutrons e é coberta com uma casca relativamente fina do lado de fora. Estes são núcleos atômicos comuns e elétrons. Mas os átomos de ferro e uma atmosfera muito fina. As estrelas de nêutrons têm um raio de cerca de 10 km, ou 6,2 milhas, e uma massa de cerca de 1,4 massas solares. Em outras palavras, são pequenas, muito densas e muito pesadas. Atualmente existem cerca de 2 mil estrelas de nêutrons conhecidas, chamadas pulsares, na Via Láctea e nas nuvens de Magalhães. Deve haver cerca de 1 bilhão de estrelas de nêutrons no total, mas a maioria delas são muito velhas e frias. Elas têm radiação fraca, por isso são difíceis de detectar mesmo com um telescópio espacial Hubble. A estrela de nêutrons mais próxima da Terra tem o nome complexo de RxJ1856.5-3754. Ela está localizada a uma distância de cerca de 400 anos-luz de distância na constelação de Corona Australis. Para imaginar a distância, imagine a distância do Sol a Plutão. Em média, são 5 horas e meia luz. Mas vamos imaginar que uma estrela de nêutrons se aproximasse do nosso planeta. A probabilidade de tal evento é mínima. É muito difícil fazer cálculos precisos. Então vamos usar nossa imaginação e alguns dados científicos bem conhecidos. As estrelas de nêutrons podem representar uma séria ameaça devido a sua massa impressionante. Entrando no Sistema Solar, tal estrela poderia causar um verdadeiro caos. Todos os planetas, incluindo a Terra, sairiam de suas órbitas. O mesmo destino esperaria por asteroides e outros objetos no Sistema Solar. Todos eles podem ser empurrados para algum lugar além dele ou colidir uns com os outros. Após uma mudança de órbita, a Terra pode acabar fora da zona habitável circunestelar. A temperatura cairia e toda a água do planeta congelaria. Isso levaria a uma nova era do gelo. Mas desta vez, as condições seriam muito mais severas. E então haveria a extinção de muitos organismos terrestres. Incluindo a raça humana. Mas a órbita da Terra pode mudar na direção oposta. As estrelas de nêutrons poderiam empurrar a Terra para mais perto do Sol. Isso significaria o fim do mundo. Aquecimento global que acabaria por se tornar em uma seca total. Colheitas destruídas, incêndios, animais mortos. Todas as geleiras derretidas junto com os oceanos evaporariam gradualmente. A velocidade do desastre dependeria da nossa proximidade com o Sol. Talvez várias gerações de pessoas lutassem com as mudanças. Ou talvez acontecesse tão rapidamente que o Sol simplesmente queimasse a Terra. Apenas permaneceria a menor poeira e gases ou uma bola sem vida. Não se esqueça dos asteroides. Como eu disse, a posição deles também mudaria. Isso significa que eles poderiam estar indo em direção ao nosso planeta. Qual cenário do apocalipse você mais gosta? Gelo? Fogo? Ou um envolvendo milhares de corpos celestes? Imagine meteoritos atingindo o planeta, destruindo toda a vida. Provocando erupções vulcânicas e tsunamis gigantes. Os dinossauros se deram bem em sua época. Mas essas não são todas as possibilidades. As estrelas de nêutrons têm alguns dos campos gravitacionais mais fortes do universo. Sua gravidade é forte o suficiente para achatar quase tudo em suas superfícies. Alguns cientistas até acreditam que, se houvesse vida neles, seria bidimensional. O campo magnético de uma estrela de nêutrons pode ser milhões de vezes mais forte que o da Terra. Se você estivesse apenas a mil quilômetros, ou 620 milhas, de tal estrela, todo o seu corpo se dissolveria. O campo magnético mudaria sua sequência de átomos. E se uma estrela de nêutrons chegasse muito perto do nosso planeta, causaria espaguetificação. Isso é o que os cientistas chamam de forte alongamento vertical e horizontal dos objetos. Em outras palavras, a estrela estica a Terra e a Lua como espaguete. Então apenas as engoliria. Isso geralmente é o que acontece quando um objeto entra em contato com um buraco negro. Mas uma estrela de nêutrons também pode destruir planetas dessa maneira. Seria simplesmente impossível sobreviver sob as condições de espaguetificação. Se a estrela de nêutrons não chegasse perto o suficiente, sua gravidade ainda poderia simplesmente destruir a Terra. Ou poderia arrancar a atmosfera do nosso planeta, fazendo com que toda a vida perecesse em poucos minutos. No entanto, mesmo este não é o principal problema que pode surgir. Talvez ainda mais perigosa do que sua atração gravitacional, seria a radiação do campo magnético de uma estrela de nêutrons. Por exemplo, um magnetar. Seu campo magnético é mil vezes mais forte que o dos pulsares normais. Rearranjos repentinos desses campos podem produzir flashes semelhantes aos solares, mas muito mais poderosos. Os campos magnéticos são associados à crosta de uma estrela de nêutrons. A crosta é muito dura e sob tremenda pressão gravitacional. Se rachar, ocorre algo como um estrela-moto. Ocorre um poderoso flash de radiação. Você entende o que isso significa? Aqui está um exemplo simples. Em 27 de dezembro de 2004, os cientistas observaram um gigantesco flash de raios gama do magnetar SGR1806-20. Esta estrela de nêutrons está a cerca de 50 mil anos-luz da Terra. Em 0.2 segundos, o flash liberou tanta energia quanto o Sol produz em 300 mil anos. Na faixa gama, a explosão foi mais brilhante que uma lua cheia. À noite, os níveis de ionização foram iguais aos do dia. Essa explosão é considerada a maior da galáxia após a explosão da supernova SN1604. Se essa estrela de nêutrons estivesse mais próxima da Terra, por exemplo, a apenas 10 anos-luz de distância, teria ocorrido uma catástrofe. Tal surto poderia destruir completamente a camada de ozônio do nosso planeta. Agora, imagine que algo semelhante aconteceu com uma estrela de nêutrons localizada dentro do sistema solar, muito perto. A Terra estaria acabada, e com ela, o resto dos planetas. No entanto, é improvável que tenhamos a chance de perceber isso. Na verdade, muito depende da massa de uma determinada estrela de nêutrons. Se fosse relativamente pequeno, o sistema solar escaparia fácil. Quanto mais impressionante é a estrela, mais serve seu impacto. Por exemplo, uma estrela de nêutrons realmente pesada poderia absorver não apenas os planetas, mas também o Sol. Mas também poderia fazer outra coisa. Existe a possibilidade de a estrela de nêutrons se fundir com o nosso Sol. Eles formariam, então, uma estrela binária. Essa não é uma união igualitária. A estrela iria empurrar o gás para longe do Sol. O Sol se transformaria em uma estrela doadora. É difícil dizer como isso ameaçaria a Terra. Não sabemos muito sobre estrelas binárias. Muito provavelmente o Sol e a estrela de nêutrons juntos tornariam o clima mais quente. Talvez eles brilhassem sobre a Terra de ambos os lados e ao mesmo tempo. Então, não teríamos noite. Não se esqueça das doses duplas de radiação UV e erupções solares. Seria difícil viver em tais condições. A aparência do céu mudaria. Não há mais bola amarela de luz no alto. Mas talvez houvesse pôres do Sol duplos. Se você gostou do vídeo, dê uma curtida. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não fez. Clique no sininho para receber notificações oportunas do lançamento de novos vídeos interessantes que estão esperando por você lá na frente. Clique no sininho para receber notificações.